E vamos fazer ainda uma expansão desse conteúdo para uma coisa que é muito interessante e que já apareceu aqui na série. A gente acabou de ver que care for someone é cuidar de alguém, certo? Mas também é muito comum a expressão I don't care for, pontinho, pontinho, com a ideia de algo que eu não ligo, que eu não gosto. Falando de preferência, por exemplo, doce, eu não ligo para doce, ok? Então, nesse caso, é muito comum usar I don't care for. Como ficaria essa frase, então? Eu não ligo para doces. I don't care for sweets. E a gente já viu isso aqui na série, na canção Can't Buy Me Love, com The Beatles. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Então, I don't care too much for money. Eu não ligo muito para dinheiro. E não deixe de assistir essa super aula aqui na série. E aí Eu não ligo muito para dinheiro. 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 Eu não ligo muito para dinheiro.